O fato se deu no centro de Santa Cruz do Capimaribe, foi apresentado no final da tarde, nesta noite do sábado, na Delegacia de Polícia da Capital das Confecções, trabalho da equipe da RUMUT, Guarda Civil Municipal aqui de Santa Cruz do Capimaribe. G.C.M. e Jonathan se conversam conosco, trazendo detalhes com relação a este fato, onde está sendo apresentada esta ocorrência em Delegacia de Polícia, que de fato se deu e como a guarda-nizão chegou até a situação. G.C.M. Recebemos informações da central de um furto em andamento nas proximidades da base da gente, ali no centro da cidade. A equipe, quando chegou na residência, o indivíduo já estava pulando o muro para fora da residência com os pertences. Não soube informar, ficou desconversando, disse que trabalhava ali perto, alguma coisa do tipo. Mas a gente tinha as câmeras, a filmagem lá da residência e mostrava que ele entrou e estava vasculhando lá dentro, já estava com uma bomba de água e fios que tem uma construção e seria dessa construção, esse material. G.C.M. Esse indivíduo já com alguma bronca na justiça, a primeira vez? G.C.M. Esse indivíduo, ficamos sabendo, algumas vítimas chegaram aqui na Delegacia de algumas situações e de furto também com ele. Prestaram um boletim de ocorrência aqui, só que não tinha o nome do indivíduo. E curioso que em uma residência que ele fez um furto, ele deixou cair um documento lá. E essa vítima tinha um documento dele e bateu as informações com ele aqui, na Delegacia. Apresentado a Delegacia, fica na disposição da autoridade policial. G.C.M. Positivo. Entregamos aqui na Delegacia para apreciação do delegado. G.C.M. Ele chegou a dar detalhes para que ele adquirir esta bomba, se iria comercializar? G.C.M. Não, ele ficou em silêncio. Quando trouxemos ele aqui para a Delegacia, ele ficou o tempo todo em silêncio, não quis conversar com a equipe. G.C.M. Faz algum tipo de uso de alguma droga? G.C.M. Indagamos ele dessa situação, ele disse que não usa drogas, mas furto ele faz diversos aqui na cidade. G.C.M. A guarda sempre atenta a combater na criminalidade, né? G.C.M. Positivo. 24 horas estamos aí nas ruas, protegendo a população. G.C.M. Está com o efetivo da guarda e nesta ocorrência? G.C.M. O efetivo, a minha pessoa, o AG-09, o AG-10, o AG-04 e o AG-42. G.C.M. Parabéns, trabalho todo efetivo. Obrigado a atenção do senhor para a imprensa. G.C.M. J.C.M. J.C.M. está conversando conosco, trazendo detalhes com relação a esta bronca apresentada na Delegacia de Polícia da Capital das Confecções. G.C.M. Reportagem, Paulo Viana.